Bom pessoal, estamos começando mais um vídeo top para você. Nós estamos vendo essa série de imposto de renda e você não tem tempo a perder porque o leão está rugindo. Se você quer declarar sua moto financiada no imposto de renda, você verá como é simples realizar esse procedimento. Só peço a tua ajuda que se você deixa o like, se inscreve no canal para que o vídeo ganhe uma maior relevância e o YouTube indique para novas pessoas. Então aqui é muito simples, você vai usar o programa do imposto de renda, você vai baixar lá no site da Receita Federal e você vai ver aqui, bens e direitos, você vai ver aqui em novo. Aqui em grupo, você vai ver bens móveis, código, veículo, automotor terrestre, caminhão, automotor. automóvel, moto, código, localização, país, 05, Brasil, vai botar o Renavando a sua moto, vai botar aqui a discriminação. Vou te dar um exemplo, você pode mudar ele se você quiser, adequar, fica a seu critério. Aqui eu estou te dando um exemplo, uma Honda Titan 160, você vai botar o ano de modelo, vai ter aqui 2021, adquirido pela concessionária, você bota o nome dela aqui, vírgula, eu boto CNPJ dela também, vírgula, adquirido pelo valor de 16 mil, vírgula, sendo 2 mil de entrada, mais saldo de 14 mil. financiado pelo Banco Itaú, Sociedade Anônima, SA, em 24 vezes de 833, com o primeiro vencimento em 12 de janeiro de 2021. O que acontece aqui? Você vai botar aqui, ó, situação em 31 de dezembro de 2021, essa moto foi comprada em 2021, né? É claro. Pode ser em 2022, 2023, isso vale para qualquer ano, ou seja, no ano atual. Vamos dizer que aqui a situação do ano anterior não tinha essa moto, no caso. Eu tenho ela a partir de agora, desse ano, 21, pode ser qualquer ano. Se você estiver vendo esse vídeo no futuro, vai servir para 2022, 23, 24, 25, 2030, 2050, é sempre um vídeo atual. Então, aqui, ó, a moto teve uma entrada, ó, o valor dela é 16 mil, teve uma entrada de 2 mil. Então, ó, já foi pago dela 2 mil reais, 2 mil, sendo que foi 24 parcela, ou seja, foi financiado 14 mil. Consequentemente, esse valor não é mais 14 mil, ele aumenta, né, devido ao parcelamento, 500 juros. Então, vai pagar muito mais do que o valor de 16 mil. Então, aqui, ó, aí, ó, o primeiro vencimento foi em 12 de janeiro do ano atual, que é 2021. Então, de janeiro até dezembro, foram pagos 12 parcelas. Então, 12 parcelas de 833, vamos fazer aqui. 833 vezes 12, foram pagas 9.996 reais, mais os 2 mil. Aí, 11 mil, 9.996 reais, só botar aqui, ó, 11 mil, 9.996 reais, é o valor que foi pago. Então, esquece o valor de FIP, que isso aqui não tem nada a ver com FIP, isso aqui é um parcelamento, financiamento. Você não tem que botar quanto ela tá valendo hoje ou amanhã, não esquece. Porque se você, por um acaso, tiver um ganho de capital, pode ser que a FIP da moto aumente. Quando a pandemia aconteceu isso, ou se você for vender ela, você vai ter que pagar pro ganho de capital, você tá tendo lucro. Consequentemente, a receita vai te cobrar um ganho de capital, um lucro que você teve, você vai pagar imposto sobre esse valor. Então, você vai botar esse valor aqui, ó. Se você pagou mais, pode botar com o valor que foi, pode botar. Porque no parcelamento, financiamento, o valor vai lá pro alto, aumenta muito. Consequentemente, quando você for vender, vai estar um valor abaixo do que você pagou. E, consequentemente, você não vai pagar juros nenhum. Aí, aqui, ó. Mas, no caso, pode ser que no seu caso, você não tenha dado nenhuma entrada. Aí, você vai pagar isso aqui, ó. Paga aqui, ó. 100 mil de entrada, saldo de 14 mil. Paga até o 14 mil aqui, ó. Paguei. Você deixa só essa parte, adquirido pelo valor de 16 mil. Financiado pelo Banco Itaú, em 24 parcelas de... Consequentemente, toma aí, você vai ter que aumentar o número de parcela. Adequar a parcela aqui, ó, teu bolso, né? Aí, você vai botar, vai mudar, ó. Seu valor é 16 mil. Vamos dizer que eu paguei. No caso, a gente fez. Deu 9.999. 9.996. 9.996, porque a gente pagou, no caso, 12 parcelas de 833. Então, a situação de Itaú de dezembro era essa. No caso, porque não teve nenhuma entrada. Então, no caso, quando você virar o ano, o que vai acontecer? Você vai botar, ó. No ano de 2021, você vai botar 9.996. E quanto que você vai ter pago em 2022 no ano? Vai ser 9.996. 833, ou seja, você vai ter pago, ó, 833, que foi o valor, né? Aqui, ó, 833 vezes 12. Aqui, ó, você vai ter pago 24. 24 parcelas. 123 vezes 24. Então, você vai ter pago 19 mil. 19.992. 19.992. Então, aí, ó. Você vai ter pago no final, 19.992. Ou seja, uma moto que ia custar 16 mil, você vai pagar 16 mil, quase 3 mil ou mais, claro que isso não é o valor certo, né? Quando você financia, o valor vai muito mais do que isso. Aqui, um exemplo fictício pra vocês. Então, galera, assim, essa é a essência, né? O valor. Quando você continua com o bem, você vai mudando, ó. Ah, em 2020, você tinha pagado 9 mil, você... Em 2022, no caso, aqui, um exemplo, será 19 mil que você vai ter pago. É isso aí o vídeo, galera. Espero que você tenha aprendido. Só peça o teu like e a tua inscrição. Muito obrigado. É nóis. Valeu. Fui. 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 Fui.